Se você está pensando em comprar um monitor na Shopee, então você está no vídeo certo Porque nesse vídeo eu vou te falar se vale ou não a pena comprar um monitor na Shopee em 2022 Então, se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo Porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira, beleza? Beleza? Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia Então, sem mais delongas, agora eu vou para a tela do meu computador Dentro do site oficial da Shopee, te mostrar algumas questões referente a monitores E te falar se realmente está valendo ou não a pena comprar, tá? Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top Beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador Dentro do site oficial da Shopee Então, eu vou estar pesquisando aqui pessoal, sobre monitores Para te dar mais ou menos um feedback e te dar uma dica bem legal Na hora de você comprar um monitor E eu vou te falar se realmente vale a pena comprar, tá? Então, olha só, eu vou pesquisar aqui pessoal, por monitor, tá? E vou pesquisar Monitor, tá? Aqui a Shopee pessoal, vai me dar acesso a vários tipos de anúncios De lojas diferentes, de vários tipos de monitores, tá? Então, tem muito monitor aqui para você estar comprando, tá vendo pessoal? Vários tipos de monitores O que eu não recomendo que você faça aqui na Shopee Na hora de você comprar Eu vou te explicar já Mas antes eu quero te responder a pergunta Vale a pena comprar monitor Na Shopee Em 2022 Vale a pena pessoal, tá? Realmente, vale a pena Desde que Você saiba a maneira certa de comprar Não adianta Você vir aqui na Shopee Buscar um monitor Poxa, monitor barato Vou comprar Não Não é assim que funciona Tá vendo pessoal? Que tem monitores aqui Que tem Não tem nenhuma avaliação Nenhuma venda Eu não recomendo que você compre Por exemplo, esse daqui Nenhuma avaliação ainda Zero vendas Aqui é um usuário comum Vendendo o monitor Tá pessoal? Então assim Você vai comprar Pessoal Você vai comprar um monitor Desses aqui Sem nenhuma avaliação Sem nenhuma venda Não pessoal Não compra Por favor Você até pode estar Caindo em algum golpe Tá? Então tome muito cuidado Assim pessoal Vale a pena você Comprar um monitor Tá? Mas qual monitor Você deve comprar Aqui na Shopee? Monitores bem avaliados Por exemplo Tem esse monitor Dezenove polegadas Com uma avaliação Tá? Ó Aqui tem Uma avaliação Só Eu compraria pessoal? Eu não compraria Eu não compraria Quando que eu recomendo Que você compre? Você faz o seguinte Pessoal Você vem aqui na Shopee E vai garimpando Garimpando É como se você Fizesse uma pesquisa De preço Antes de comprar De lojas confiáveis E produtos bons De qualidade Pra você comprar Então Você pesquisa Sobre monitor E vai procurando Aqui galera Monitores que são Bem vendidos E bem avaliados Olha esse monitor Oito vendidos Já vou abrir em nova guia Pra gente tá analisando Uma venda Não me interessa Eu quero produto Com mais vendas Uma venda Não Uma venda Não Olha esse daqui Pessoal Trinta e uma Vendas Do monitor Vou abrir também Pra gente tá analisando Olha esse outro aqui Galera Vinte e três vendas Também vou abrir Tá? Vamos ver Algum outro monitor Se eu encontro Que legal Olha esse daqui Vinte e três vendidos Vou abrir também Então vamos analisar Esses monitores Agora galera Esse monitor aqui Tem oito vendas Está sendo vendido Pela Pichau Loja oficial Aqui na Shopee Tá? Então vou clicar Aqui em avaliações Ó pessoal Aqui em avaliações Avaliações positivas Tela muito linda Entrega rápida Arrisquei a compra E me surpreendi Monitor lindo Valeu super a compra Chegou em quatro dias Muito rápido Olha que legal galera O monitor As pessoas postando foto De como é que chegou Olha que legal galera Olha que legal Show 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 Tá pessoal? Então Tá muito legal Esse monitor aqui Eu compraria Esse monitor aqui? Eu compraria Porque é bem avaliado É bem vendido A loja é confiável Tem avaliações De outras pessoas Tá? Então nesse momento É sim confiável Você comprar Esse outro monitor 31 vendas Sendo vendido Pela Electrotec Deixa eu clicar Em avaliações Ó Cinco estrelas Quatro estrelas Cinco estrelas Aqui ó Três estrelas Pessoal Tá? Cinco estrelas Cinco estrelinhas Parabéns ao vendedor E a loja Chegou em perfeito estado Em dentro do prazo Mais uma questão Pessoal Tem produtos Bem avaliados Com bastante avaliação Que você não pode comprar Como assim Alex? Quando as avaliações São muito negativas Por exemplo A maioria das avaliações São avaliações De pessoas Reclamando que o produto É ruim Então você não compra Tá? Então aqui A loja é confiável De você comprar Esse outro monitor 23 vendas 10 avaliações Produto de ótima qualidade O produto chegou muito rápido Excelente vendedor Obrigado Ó pessoal Cinco estrelas Cinco estrelas Cinco estrelas Produto conforme a descrição Tudo ok Funcionando perfeitamente Recomendo Então olha só pessoal As pessoas elogiando demais A compra do monitor Tem outro monitor aqui Também com 23 vendas E 14 avaliações Tá? Ó Cinco estrelinhas Muito obrigado O produto chegou rápido Tudo certinho Aqui uma pessoa Reclamou do produto Tá pessoal Deu uma estrela só Tá? Então você analise bem Antes de comprar o produto Pra você saber Se realmente vale a pena Pra você Tá? E se você for comprar Um monitor Pessoal Compre esse monitor Utilizando cupom De desconto Porque você vai pagar Muito mais barato Na hora de comprar Tá? Então eu vou deixar Pra vocês Aqui no primeiro link Da descrição do meu vídeo O link do site Do Cuponomia Tá pessoal? Cuponomia é um site Um aplicativo Que te entrega Os melhores cupons De desconto Pra Shopee Então você consegue Então você consegue Cupom de 50% 70% de desconto Cupom de 5 reais Cupom de 8 reais De 15 reais Tem até mesmo Galera Cupom De frete grátis Tá? Pra você não pagar Frete no teu produto Então Tá valendo Tá valendo muito A pena Você utilizar O Cuponomia Pra comprar Na Shopee Com cupom De desconto Mais barato Então Link do Cuponomia Aqui na descrição Beleza pessoal? E pra você pegar O teu cupom É só clicar Em ver cupom Que o Cuponomia Já vai te dar Acesso ao teu Cupom de desconto Beleza? Então Essa é a minha Dica de hoje Realmente pessoal Vale sim a pena Você comprar Monitor na Shopee Desde que você Saiba a maneira Certa de comprar Comprar de loja Confiável Bem avaliada Que é seguro Se basear Em comentários De outras pessoas Aí sim Vai valer a pena Você comprar Beleza? Então Se você gostou Do vídeo Deixa teu like Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui E até um próximo vídeo Valeu E Tamo junto